Com seus 184 anos de idade ele já não é tão rápido quanto antes, mas Jonatan, essa tartaruga gigante, continua sendo bastante forte. Estima-se que esta tartaruga seja o animal mais velho do mundo. Os cientistas acreditam que Jonatan foi levado a ilha Santa Helena em 1882. Em uma foto de 1902, ele já aparece adulto, e para uma tartaruga chega a seu tamanho adulto, pode demorar até 50 anos, o que significa que ele deve ter nascido em 1832. Provavelmente Jonatan seja o animal terrestre mais longevo do mundo, mas não é o mais velho da história. Outras tartarugas viveram mais tempo, como uma que viveu na Índia e chegou a 250 anos. O veterinário Joel Lins é a pessoa encarregada de cuidar de Jonatan. Atualmente a tartaruga tem uma dieta alta em calorias, no seu cardápio se incluem maçã, goiaba, pepino e banana. Santa Helena é uma ilha britânica bastante conhecida, que já serviu de zinho, a Napoleão. Atualmente a tartaruga tem uma dieta alta em calorias, no seu cardápio se incluem maçã, goiaba, pepino e banana, 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 goiaba,